Tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? No vídeo anterior, a gente começou a conversar sobre pílulas de agilidade, tá? E eu comecei a falar um pouquinho pra vocês o que são as metodologias ágeis, mas como eu disse, toda a nossa história tem que começar pelo nosso manifesto ágil. Mas tá, Wagner, o que é esse tal de manifesto ágil? Ah, então fica aí ligado no vídeo! Pessoal, assim, o que é o manifesto ágil? Nesse manifesto ágil, vários autores se reuniram para escrever um documento, vai estar aí no link da descrição, tá? Bem embaixo do vídeo, a descrição do vídeo fica aí embaixo, tá? Então dá uma olhadinha aí. Então nesse documento foi escrito por vocês vários e vários autores que são entre desenvolvedores de software, no qual eles começaram a pensar uma maneira para trazer o software e produzir esse software desde a parte do processo, que ele fosse mais ágil, que ele não fosse tão travado como o nosso modelo que a gente existe totalmente sequencial, tá? Não vou entrar aqui, então, em muitos detalhes, principalmente porque esse vídeo é voltado para pessoas que são da área e pessoas que não são da área. Então pense assim, ó, nós temos um processo extremamente sequencial. As metodologias ágeis nos trouxeram algumas práticas, tá? Para modificar esse processo, adequá-lo principalmente a mudanças, tá? E também, entre outras regrinhas que a gente tem em um processo totalmente tradicional. Mas entre elas, a gente valoriza alguns aspectos que são extremamente importantes e que vão aparecer aqui em cima para vocês, tá? O primeiro deles, indivíduos e interações, tá? São mais importantes do que processos e ferramentas. Então tu leva em conta os indivíduos da tua equipe e as interações que vão ocorrer do que processos e ferramentas. Isso é julgado mais importante. Outro ponto, tá aqui também, ó. Nosso software em funcionamento. Ele é muito mais importante do que uma documentação abrangente. Ó, aqui tu para um pontinho, tá? Principalmente para os meus alunos aí, ó. Pessoal, não quer dizer que não tenha documentação, tá? Tem documentação, mas a documentação é menor. A gente corre atrás de construir um software que esteja em funcionamento, mais do que ficar criando aquele monte, monte, monte de documentação, como eu sempre conversei com vocês, tá? Para depois começar a programar. Então, é voltado principalmente para empresas. Empresas não, né? Posso dizer equipes, né? Pequenas, médias e grandes. Tudo depende da forma que tu vai abordar e como que tu vai utilizar cada uma das metodologias em equipes médias e em equipes grandes, ok? Mas a gente conversa bem, bem, bem mais adiante. Só se terem uma ideazinha, tá? Só para interromper um pouquinho vocês. Tu já deu um curtir nesse vídeo aí embaixo? Tu já compartilhou esse vídeo? Tu se inscreveu no canal? Então, dá uma pausa aí no vídeo, tá? E faz isso agora. Com isso, tu vai estar ajudando o canal a trazer mais conteúdo relevante para vocês. Outro ponto bem importante está aqui, ó. Colaboração com o cliente. Mais do que o negócio de contratos. Então, a ideia sempre por trás das metodologias ágeis, né? Que a gente vai falar principalmente do Scrum é ter o cliente muito próximo, tá? Então, ter o cliente próximo, entender o que o cliente quer fazer as modificações que o cliente quer construir naquele momento o que é necessário e não só conversar com o cliente lá no final. Porque depois de um produto extremamente finalizado o custo para modificar esse produto é muito, muito mais caro do que modificar ele no decorrer do processo, ok? E por fim, outro aspecto que é extremamente importante também responder a mudanças mais do que seguir um plano. É um dos principais pontos que eu vejo, tá? Dentro do Manifesto Ágil. Que é o seguinte, tu pensa assim, ó. Tu tem que mudar um determinado ponto, ok? No teu software ou no teu processo ou no teu produto. Pessoal, aqui cabe a todas as áreas, tá? É muito mais fácil tu mudar nesse momento e acomodar do que deixar pro final e quando tem que refazer todo, todo, todo um trabalho. Então, refazer todo, todo, todo esse trabalho é muito mais caro. Pode ter certeza disso. Os dados da indústria já informam isso. Então, por isso que a gente diz que responder a mudanças é um dos princípios das metodologias ágeis que vem por trás do Manifesto Ágil, né? Do que seguir um plano à risca. Ah, eu não vou mudar porque no meu plano tá escrito isso. Então, esses princípios que eu falei pra vocês como indivíduos e interações mais do que ferramentas e processos, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder as mudanças mais do que ir um plano, eles são os principais valores que norteiam o Manifesto Ágil. Escrito por alguns autores como Cockburn, Cunningham, aí a gente tem também o Bedler, o Bannikon, o Fowler, o Greenwing, o Rai Smith, o Hunt, o Schauber, David Thomas, tá? Entre outros, acho que faltei citar aqui, o Bannikon, tá? Que eu não posso deixar de citar também ele, né? O Arivan Bannikon, entre outros autores e pessoas que trabalharam muito, muito nessa área, tá? E que criaram esse Manifesto, que foi o que deu partida a várias e várias metodologias e nesses nossos vídeos, na verdade, na nossa playlist, né? Chamada Pílula da Agilidade, a gente vai conversar mais sobre o Scrum. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre XP e outras práticas, certo? Mas aqui a ideia é trazer pra vocês e fazer com que vocês pensem de uma forma diferente dentro das empresas de vocês. que vocês não precisam sempre seguir aquele processo extremamente tradicional, que não tem mudança, tem nada. É totalmente, sabe assim, ó, linear, no qual tu tá vendo que lá no final tu vai ter muito de trabalho. Por que não mudar? Tá na hora de mudar. Nós estamos hoje no ano 2021. As metodologias ágeis existem há muito e muito tempo, só que muitas empresas no Brasil ainda acabam não aplicando. E eu acho que tá na hora, né? E tem várias que se ligaram e estão correndo atrás do que ficou, né? E ainda por trás do Manifesto Ágil tem vários e vários princípios. Mas eu vou deixar pra um outro vídeo, aí eu coloco na telinha pra vocês olharem todos os princípios que tem por trás do Manifesto Ágil. Gostou desse vídeo, né? Ó, se inscreve aí. Ele foi relevante pra ti? Te fez pensar um pouquinho? Tu vai querer continuar assistindo esse vídeo? Coloca aí nos comentários. Não custa nada. Aproveita se tá vendo o celular, vira a camerazinha, tá? E coloca aí embaixo nos comentários. Certo, pessoal? Os comentários é o que fica abaixo do vídeo, tá? Gostou? Já aproveita e dá um curtir, se inscreve no canal. Que mais vídeos sobre o assunto, na verdade, sobre nossas pílulas de agilidade, virão com o decorrer do tempo. Abração, meus queridos. Até o próximo vídeo. E outro ponto, né? Depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Então, abram a cabeça de vocês, olhem um pouquinho o conteúdo aí do canal para trazerem algo novo pra empresa de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.